Eu fui me aproximando pra saber quem era essa daí gritando o Leidiano, olha aí o Leidiano, olha aí, você já teve uma Leidiana na vida já? Ainda não teve, quem que não teve uma Leidiana? Olha que foto bonita, na sua telinha, agora olha aí, bota essa música aí pra mim ler esse ditado desse casal aí, bota essa música, bota aí, se der errado Loro Pop, a gente dá um jeito, se quebrar a gente conserta Se bagunçar, a gente arruma, e se tudo acabar, a gente recomeça, claro, gostei cara, então viva o amor, viva o amor, vai lá Leidiano, viva o amor Leidiano Ei, vamos saber quem ganhou o óculos, atenção, ainda tá valendo, eu tenho que anunciar hoje a criança de até 12 anos que precisa de um óculos de grau Eu acho que já deve ter aí, porque é muito usado, até 12 anos, quem vai ganhar o óculos de hoje, o óculos de grau não é barato, até 12 anos, atenção, vamos lá Vamos chamar aqui, baleia morta, tinha 6 quilos de plástico no estômago, rapaz, 6 quilos, é mais 6 quilos de plástico com a baleia com a boca desse tamanho, é pouco Pensei que ela tinha engolido, era um navio, deixa eu ver, vamos lá Esta baleia cachalote foi encontrada morta na ilha de Célebes, no sudoeste da Indonésia, mas o que chamou a atenção foi a quantidade de plástico no estômago do animal Eram quase 6 quilos de lixo, incluindo 115 copos e 25 sacolas O animal de 9,5 metros de comprimento foi encontrado na segunda-feira no Parque Nacional de Wakatobi Segundo a ONG WWF, a causa da morte da baleia ainda é desconhecida, mas é provável que esteja relacionada com a ingestão de plástico O distrito de Wakatobi, que inclui quatro ilhas cercadas por uma reserva marinha, pediu ao governo indonésio que o ajude a enfrentar o problema dos resíduos na água Quarto país mais populoso do mundo, com cerca de 255 milhões de habitantes A Indonésia é o segundo produtor de resíduos marinhos atrás da China A Indonésia se comprometeu a reduzir os resíduos marinhos em 70% até 2025 Mas os problemas de infraestrutura e falta de consciência da população devem dificultar o cumprimento dessa meta Rapaz, haja bagulho no estômago dessa baleia, né não? Boa tarde, se assiste o seu programa todos os dias, manda um alô pra mim, Leninha, de Cajapió Olha, rapaz! Cadê a nossa espuma flex? Mostra aquele colchão bonito Hoje eu falei com o meu amigo Antônio Costa Araújo, né? Muito feliz aí agora, passando os fins de semana com a dona Marilene lá, à beira do Rio Preguiça Olha essa promoção, camas box casal, de 1680x840, rapaz, dá de vídeo, né não? Ah, é o Black Friday de 21 a 30 de novembro, olha aí, aproveite, cara! Todas as lojas da espuma flex, rapaz, olha, aproveite pra você passar o Natal dormindo numa boa Atenção, atenção! Óculos de grau! Quem vai ganhar o óculos de grau? Criança até 12 anos Agora eu quero anunciar, quem vai ganhar o óculos de grau? Mande aí o nome da criança, se ele tá necessitando